Oi, seja bem-vindo ao canal da Gata Fofa. Nesse vídeo, você vai conhecer os novos modelos, on the shoulders, né? Os vestidos e blusas de um ombro só. Como também vai conhecer a nova forma de usar as jaquetas oversize. Então, cole em mim. Mas, amorzinho, se inscreve no canal logo, tá? Tchau! Na sequência de on the shoulders, né? A tendência forte dos anos 80, que está cada vez mais presente nas passarelas, é esse modelo assimétrico, maneiras incríveis de usar vestidos com a estrutura que trazem uma certa familiaridade ao look. A estilista Helena Lunardelli escolheu um modelo com manga presunto, um maior arco identista, em tom verde. Reparem como os detalhes e a simetria na barra e a amarração na cintura formam um combo moderno. Com o perfume tropical, a Luisa Sobral apostou na peça Full Print, né? Com o tecido leve e o caimento que representa aquele mood, né? Perfeito para dias ensolarados no litoral. Após essa retrospectiva das tendências que mais marcaram o nosso QG Fritz, né? Transformação. Também teve as camisas, né? Sabe aquela sua camisa que você tem sem graça, que você não usa mais? Que você enjoou, né? De tanto usar, agora pode ter uma nova, né? Cara. Por exemplo, a Patricia Maffield, né? Arrasou, né? Desfilando um novo jeito, né? De vestir esse clássico. A ideia é deixar o número, né? A amostra, aproveitando, né? Essa tendência que vem, né? Em ascensão, né? Nas passarelas, contudo. O modelo usado pela musa italiana é feito para ser assim mesmo. Porém, nada te impede de recriar um item novo, né? Com uma camisa que você já tenha, mais soltinha, né? Que você tenha no guarda-roupa em casa, né? Então, tá aí. Se a honra demonstrar o ombro, a tendência das jaquetas off the shoulder, né? Também voltaram, né? Celebridades apostam em truque de style, né? Para atualizar casacos clássicos, né? Usando fora dos ombros. Só abrir mais os botões e colocar os ombros. A amostra, né? Fica lindo. Mas agora a Bota se uniu a outra tendência. As das jaquetas e casacos oversize, né? Para dar origem ao truque de style, né? Do momento. O off the shoulder, né? Ombros à amostra estão em alta já há algumas estações, eu diria. O estilo caiu, né? No gosto de celebridades. Como Rihanna, né? Por exemplo. Tudo que é preciso fazer para anotar a tendência é jogar o colarinho da peça, né? Para trás e deixar-o apoiado na parte mais alta das costas. Com os botões, né? Da jaqueta fechado. A tática, né? Cria uma espécie de decote em V super largo, né? Deixando o colo à amostra. Como fez Rihanna, né? Também nesse look, Chloe, né? Kardashian usou o truque para dar ainda mais bossa, né? O look total jeans, Lovato, né? Preferiu combinar a jaqueta aberta com o vestido. Tomara que caia. Jaquim aderiu à tendência com o clássico, né? Trash coat, né? E Kaki, né? Baltin transformou o casaco em um vestido de ombro a áudio. É isso aí, gente. Espero que gostasse do vídeo. Se gostou, joinha. Amor, se inscreve. Tchau.